Fala Rosito, hoje temos uma pessoa ilustre aqui no canal, sim, e não é o Carlão Hoje o Carlão foi substituído, mas uma boa troca, uma troca justa, hoje o Pacho vai cuidar da minha filha Tá bem encaminhada, que tá com um pouquinho de medo, mas uma pessoa muito especial que vocês vão ter o prazer de conhecer aqui no canal Já é, tem uma expansão muito grande aí, é numa ação no TikTok, e o Pacho pediu ela emprestada um pouquinho O bom pai sempre quer o bem, né? Na mão do Pacho, que é o pai também, tá bem encaminhada, né filheta? É uma filha muito famosa Não, é sério, eu tomei uma dose a mais de pré-treino, porque eu falei assim, olha, eu vou treinar a perna com o Pacho Todo mundo, boa sorte, tá preparada? Então assim, eu realmente tô com medo, e é isso Você já tomou pré-treino? Tomei, mas se quiser me dar mais um pouco, sim Tá, porque eu trouxe três presentes pra você Ai, tá vendo? Olha só que emoção Já fiquei até mais desaprendida Primeira vez, três presentinhos, hein? Você viu? Você viu? Você viu? Eu até fico com ciúme Épique, sabor melancia, nosso pré-treino Ai, é o que eu tomei, é muito bom Então, já tá no clima Aqui, o pessoal na academia vê bastante meus elásticos Você já usou com ela, Carlos? Eu falo ou não? Não, no jeito Não é um presente, só é um castigo do demônio, eu odeio essa palavra, mas é a pior coisa que... Não pensa na dor, pensa no resultado Tá Vai ser bom Eu vou usar isso hoje? Vou usar os elásticos E esse aqui é um presente que eu recebi de um amigo meu, que é o Hugo da Horse Power E você vai... Exatamente Você vai ter a honra de estrear ele aqui no canal Você entendeu por que que é isso? Tem ideia? É, parece que no colégio é a prova de pala, né? É, faz isso É a prova de pátio? É a prova de pátio A gente vai usar esse aqui daqui a pouco Aí você vai entender Esse eu fiquei com medo É, eu não vi muito bem como presente, mas eu não gosto de tragar surpresas Assim, eu achei o primeiro presente foi muito incrível, assim... Começou bem, mas caiu melhor Mas aí... Acabou, né? É que você vai precisar do primeiro presente pra aguentar os outros dois, entendeu? Eu acho que eu vou tomar mais um tiquinho, assim Aproveita e tá no pote Aproveita e se apresenta aí pro canal do Pacho Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Valente Vocês devem me conhecer do TikTok e dos vídeos que eu faço com o Carlão Porque é nossos vídeos, ó Incrível E aí pega também bastante do nível de pessoal que é da academia Então vocês que ainda é do canal do Pacho, que é mais academia Deve me conhecer por esses vídeos E é isso Quantos milhões tem no TikTok? Eu tenho... Tô indo pra 15 milhões 14,7 Quanto tempo no TikTok? Eu comecei na pandemia Comecei na pandemia Só que eu realmente comecei a trabalhar com isso no final do ano passado Que eu comecei a levar isso como trabalho mesmo É milha, hein? É milha É, gente Bora lá? Bora Eu, eu... É, é pra tomar, é pra ter ele? Você que sabe Eu vou tomar Você tomou uma dose inteira? É, mas... Toma mais um pouquinho Toma Você vai precisar, né? Vai, tenta te ajudar Vai, gente Esse daqui é gostosinho Eu tô aprendendo a tomar do jeito que vocês tomam ainda Preciso de água Pode pegar essa água aqui? É horrível tomar desse jeito Não, o sabor é bom É só os granuladinhos que ficam, né? Eu já gosto Eu jogo e fico mastigando igual chicletes Você não quer tomar um pacho pra treinar ela? Hum? Vou tomar Ah, não Eu não acho certo ele tomar um pré-treino pra me treinar Eu vou tomar um pré-treino pra treinar ela Eu acho isso injusto, né? É a balinha dele, ó Ele fica mastigando Você não toma água? Não, o sabor é uma delícia mesmo Só os granulados que eu acho arde, né? A boca, assim Eu gosto disso Bora? Eu achei injusto ele tomar o pré-treino, juro? Eu achei injusto É, não era muito bom pra você Não achei certo É verdade, assim Antes dela Você que tava pegando com ele? É, ele testou o coletinho Os elásticos você já consegue Como é? Como é que isso funciona? É horrível Ela tá meio com medo Não, eu falei que eu ia treinar com ele perna Todo mundo falou Boa sorte, toma mais uma dose de pré-treino Eu tomei pré-treino em casa E tomei o que ele me deu Então vai dar conta Ele tomou um pré-treino antes de me treinar Você acha isso certo? Então você não vai dar conta Não, tá todo mundo me ajudando muito Assim, tô ficando assim Super feliz Coletivo pelo menos 20kg aqui atrás Boa sorte Eu não gostei desse presente Ô Zang, fala pra ela a sua frase Tá no inferno, abraça o Pacho Você vai entender No meio do treino Gente, eu tô Essa menina ganhou um treino também Olha Parabéns Você ganhou um treino Ganhou uma morte, né? De graça Cara, ela arrumou ingressos top pra mim Pra assistir o jogo Verdade, né? Vamos gravar também, né Pacho? Tô devendo um treino pra ela Pô, mas o São Paulino Ele é palmeirense Vai me lascar, né? Exatamente Com razão Então eu vou retribuir o cara É isso aí Vai retribuir no seu progresso É isso Vou ficar gigante igual o São Paulo É isso aí É isso Não, eu tô falando sério Sim Lacha que eu tô brincando Não tô brincando não Pode vir, dá apoio moral Não tem problema Se quiser treinar também Você acabou de fazer? Gosto Ah, então Ela fez braço, Pacho Dá pra treinar, hein? Vai, você vai ficar junto Aí Quer ir junto? Sério? Dá, Pacho Bora, vai Vai Meu Deus Hoje é o seu dia Tá, mãe, a gente Você sabia que a primeira vez Que a gente treinou com o personal Foi junto? Foi junto Foi junto Olha, agora a gente estreia ele junto Entendeu? Já vou Você falou pela sorte pra mim Então agora você vai ter a sorte comigo Eu acabei de tomar Ah, tô até me coçando O Pacho já tomou também É o melhor de todos Senão tem erro Vou fechar, né? Tá bom, já que eu não sei Tá bom É certo Já que eu não sei Tem um minuto Ó, tem o teu Perfeito Tudo fiamente calculado Pra eu pagar minhas dívidas Ah, é? Não deu boa arrumar ingressos do jogo do Palmeiras com uma São Paulina, cara? O Palmeiras perdeu Bora Não, tô falando sério Ficou atejado Só a gente Calma, só a primeira Nossa, tá morrendo Já Tô me sentindo já O Ramon Trinando duas vezes Ainda fiz tarde O chão do Ramon vem Ele tá aumentando o peso Ele tá, né? É, aquela foi aquecimento, né? A gente só aquece Fazer quanto? A mesma coisa? Não sei Surpresa, né? Isso Fácil, fácil Só aquecer os motores Só aquecer Estica bem Agora Você faz cinco minutos Um Dois Três Três Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Pôr um pouquinho E eu coloquei o peso embaixo Essa máquina é bem legal Se você colocar o peso aqui em cima Ela vai pesar Na hora que você for Não O peso aqui em cima Vai pesar o arranque O peso no meio distribui O peso lá embaixo Vai pesar a parte de cima É tortura mesmo, né? É tortura Então agora eu quero que você tenha peixe na esmagada Pra explorar o peso lá, tá? Tá Pode Sabe? Sim Mais dois Chuta Só mais uma Vem lá em cima Vem Forte, forte, forte Agora A cara dela Eu falei Levanta Gente Pois é Cinco e cinco Em blocos de cinco Você vai entender depois Mas pensa sempre em blocos de cinco Que fica mais fácil Fica mais fácil de entender Só, né? Um Dois Três Três Quatro Mais uma Chuta, 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 chuta Vai ser a última série, mas pra ser a última, você tem que fazer 15 de volta. Aí ele vai tacar peso e a gente vai se lascar pra ter que fazer os 15. Poxa, fala pra Lentélia, qual o nome disso? Lentélia começou já. Já ganhei 10kg de massa. Se eu falar em pirâmide, a musculação é a pirâmide. A repetição, a carga sobe e a repetição cai. Então você fez 15 com 20, com 30 você faz 10, com 40 você faz 6. A minha pirâmide é quadrada. O peso aumenta e a repetição se mantém. Ah, que bom. Por isso que tá no inferno, abraço e paixo. Entendi. Você tá começando a entender as coisas. Eu entendi rápido, eu demoro pra entender as coisas. Dessa vez foi muito rápido. É, né? Primeiro exercício. O que será? Você já sentiu inchar? Eu já tô sentindo o ramo. É, olha. Eu já senti o ramo. É, olha. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 1, 2, lá em cima, lá em cima. Chuta, chuta, chuta. 3, mais 2. Chuta, 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 chuta. A última. Lá no alto. Vai, 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 vai. Esmaga, esmaga, esmaga. Ai. Ai. Sem graça. Deu câimbra. Ai, ai, ai. Uma semana eu consegui descer escada. Vou ter que comprar elevador. Se fizesse 15, daí a última aqui. Ai, se ela não fizesse, tem que continuar com ela, tá? Parceria. Uma. E o que falo mano, né? Eu já fiz o treino, tô me esforçando, tá no meu máximo. Ninguém mandou você tá na frente da parede que a gente ia começar. Foi totalmente sua. O Carlão, ele botou aí. 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4. A última, a última. Desceu lá em cima. Vai, briga, 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 briga. Ai. Ah não, velho. Excelente. Ah não, o que? Passaram no primeiro exercício. Boa. Próxima vez eu vou botar água ali no pote, tomar no pote. É. Eu tomei 3 doses de café. Ah não, verde ainda o pote? Verde. Verde. Não, sabia. Foi tudo programado isso daqui, né? Pra eu estar aqui. Foi tudo programado. Basicamente. Bom, no São Paulo tem a cor preta. Você quer que eu pegue o preto? Além... Não vai no verde mesmo, porque já tá aí, né? Vai que o preto é pior. O preto é borracha de caminhão. Então, porque o São Paulo é maior, né? Então, teoricamente o preto vai ser maior. É pior. Entendeu? Além do peso, ainda tem o elástico. Eu coloco 20, 40, 80. Seguinte. O leg, quando você tá no ponto lá em cima, ele dá uma relaxada, tá? Sim. O que o elástico vai fazer? Quando ele estiver aqui embaixo, o elástico vai tá soltinho, então não vai pesar tão. Seguinte. Quando eu chegar lá em cima, que é a parte fácil do movimento, ele vai tornar ela difícil. Resumindo. Vai ficar tudo difícil. Vai ficar difícil o tempo todo. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o normal, até você falhar. Depois que você falhar, você vai ficar curtinha só em cima. Segurando bem o elástico. Você tem uma vantagem. Ó, você é um pouquinho mais baixa que ela, então a tua perna é um pouco mais curta. Você não vai trabalhar a tensão máxima do elástico. Vocês estão bem? Pode ver quem se ferrou de novo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Se eu sentir que o elástico não tá sendo bem aproveitado, eu vou jogar ele aqui. É, boa. Não, mas vai aproveitar, sim. Pode ir? Pode ir. Fazer 15 movimentos, tá? 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Vai, vai lá, terminou. Três curtinhos. Três, três e. Prende a mão pra cima. Rapidinho. Dois, três, quatro, cinco. Obriga com os elásticos. Bora. Quatro, três, dois e. Gostou do elástico? Não. Olha. Caramba, velho. Continua dando cãibra, né? Está dando cãibra. Está queimando aqui. É. Puxa aí, é só uma fritação. Mano, juro. Pra começar, eu já não gosto de verde, cara. Não. Duas. Duas. Desceu. Desceu, desceu da luna. Não, vai. Isso. Três. Volta. Quatro. Bora, bora. Não, não vai. A última, a última. A última. Aí, agora dez. Curtinho e rápido. Vai. Não, vai, não vai, não vai. Não, não, não. Você aguenta, vai. Vai, vai. Não, não vai, não vai. Confia em mim. Juro. Confia em mim. Você aguenta, vai. Pode ir. Sai o inteiro, sai o curtinho. Daqui pra cima, vai. Estica o elástico. Cinco. Cinco. Quatro. Estica. Três. E guarda, guarda, guarda. Não, mano, juro, vou ter que ir embora, juro. Não, não dá. Eu juro, não, juro. Claro que o cara... Vou ter que ir embora. Olha, Carlão. Carlão, eu fui amarrado. Você deu só o elástico, Carlão. Não. Não passa. Oh, sério. Eu tava fazendo escada, aí o Pacho me convidou. Aí eu falei assim... O Pacho não aceita. É. Droga, bebida, festa e treino com o Pacho. Treino com o Pacho. Treino com o Pacho dos ingressos. Cuidado pelos ingressos, mano. Você entendeu? Juro? Que não vai ser mais tanto de repetição, né? Porque aí é... Pirâmide quadrada. Ele explicou lá, lembra? Isso é injusto. Mano, pior é que pirâmide não é nem quadrada, aí... Só complica mais ainda. Isso. Pode. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, Um, dois, muito bom. Três, quatro, e dez parciais, vamos? Dez, quatro, oito, sete, cinco, cinco, quatro, três, dois, e ótimo. Foi melhor que a outra? Foi, né? Foi Deus. Foi Deus. O epic bateu. O epic bateu. Tá que pariu. O peso fica melhor. Fica, né? Ai, meus três. Mas qual é ela? Só não pensa na dor, não pensa no elástico, só... Ó, sabe o negócio? Antes, a gente, ó, o leg normal, a gente para lá em cima pra... Quando tá doendo, né? O negócio é não parar, porque tá com a porrada elástica e piora. Então só faz direto. É isso. Fica mais? Em pé? Oi? Em pé menor, forte, dois, um, só acelera e subiu, dois. Não vai, Lola. Comigo, vem comigo. Vá. Cinco, isso. Foxto. Você tem força, você tem força. Não para em cima. Vai lá. Sete. Não para em cima. Não para em cima. Isso. Nove, dez, mais cinco só, vai. Um, chupa. Dois, bora, três. Só mais duas, só mais duas. Bora. Só uma, só uma, só uma. A última. Vai, 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 vai. Aí, as parcial. Não vai. Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Você aguenta, vamos? Vai, dez, dois, três, quatro, três, seis, quatro, três, dois, guardou. Sara, não consigo. Não, você conseguiu. Não, mas foi ruim. Deu? É que você está desacostumada com essa dor, essa sensação do elástico, essa sensação que vai cair tudo em cima de você. Mas não foi ruim, Paty, ela foi certinha. Você fez bem. É mais você concentrar, na última a gente vai fazer uma série top. Mas esquece a dor, pensa no resultado. Não, não é nem isso. Eu acho que quando desce eu não consigo subir de volta. Consegue? Você subiu? Você está subindo. Você subiu 25 vezes? Você está subindo. É mais a questão de você aprender a movimentar com essa dor que você está sentindo que é diferente para você. Mas você está querendo parar. Esquece o desconforto. Tem que pensar na sua perna, no resultado que isso aqui vai dar e você vai. Esquece a queimação, essa gritação. Último então, vamos lá? Consegue. Naquela pegada da última. O 1... O 2... O 2... O 2... O 6... 2... 3... Cê acabou, Carlos? O 3... Acabou, Carlos. O 1... O 1... 2... 1, 2, 3, 4, e as coisas são melhoradas. 1, 2, 9, 8, 6, esqueça a dor, 5, 4, 3, volta, 2, e guarda, 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 guarda. Ai! Essa ficou top. Muito bem. Boa pra quem, né? Boa pra quem, né? Agradeço. Menina! Eu sei! Não vou sair daqui andando. Acho que vai ter que me levar nas costas. Vai ser engraçado no final. Vai sair, vai ser assim. Não, se eu sair, né? Aqui. Olha, ninguém mandou você falar assim, boa sorte. Eu te desejei boa sorte, cara. Você? Eu te desejei boa sorte com medo. Eu tava sofrendo ali, ó. Te desejei boa sorte. Por isso que é amizade, ela parou a escada pra vir fazer o treino com você também. Tá vendo, né? Lembrando, só deixando o lembrete, eu já treinei hoje, treinei perna ontem. Só isso. Então é uma amizade fortalecida, né? Tá vendo, né? Depois a gente ainda pode comer um mac, né? Um donut. Um donut. Caramba. Eu tô sem força na perna. Sorte. Estica bem, estica. Um. Dois. Isso. Vai. Ótimo. Dois. 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 Cinco. Estende. Cinco. Bora, a gente estende. Dois. Bora. Isso. Ó, respira. Vamos sentar. Fica lá em cima. Vai lá em cima. Respira, respira. Vamos fazer mais senta inteira, vai. Vai lá embaixo, Gigi. Lá embaixo. Deixa descer, deixa descer. Vai. Desce que é melhor. Bora. A última lá embaixo. Aí agora as parciais. Isso aqui, vai. Rápido, você pensar. Dez. Nove. Oito. E sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Acabou. A bicha é monstra. É o donut, cara. É o donut. Pensa no donut no final da coisa. É isso aí. Uma notícia boa pra vocês. A gente vai ajustar a carne, então a gente vai fazer algumas séries tranquilas. E vai ser só uma série pra valer. Aí acabou aqui. Primeiro eu só preciso que vocês façam algumas pra gente ajustar a carga. Ficou boa carga, uma série pra valer. E vocês estão liberadas desses. Eu já ouvi esse negócio de uma série. O Carlão falou uma vez pra mim que ia fazer extensora de uma série e ele fez cem repetições. Não, não vai ser cem. 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 Minhas pernas já não tão mais funcionando. É sim. Pode deixar um pouquinho mais. Se ficar o que eu quero, a gente vai fazer até falhar, quando falhar, eu vou tirar uma de um lado, aí você vai fazer a descida em 5 segundos, sobe rápido, desce em 5, falhou assim, a gente tira do outro lado, e daí você vai fazer a subida em 5 segundos, entendeu? Vai, solta a descida, subida em 5, falhou, fica em 45 graus, em isometria, até não aguentar mais, e aí acabou, olha a cara, Camila, olha a cara dela, vai ser bom, pra tuas pernas, desce, desce lá embaixo, aí, tem mais de descida só, desceu, lá embaixo, lá embaixo, isso, mais duas assim, mais uma dessa, bem embaixo, bem embaixo, aí, agora você vai desce em 5 segundos, não, só essa, só essa, desce em 5, lá embaixo, devagarzinho, 4, mais descendo, 3, 2, sobe, isso, bem devagar, 5, 4, 3, 2, forte, desce, vai lá, 5, 4, 3, bem lá embaixo, bem embaixo, sobe, 3, desce, desce, 5, segura, 4, desce, desce, sobe, mais 2, desce, devagar, 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 sobe, mais uma dessa, desceu lento, 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 aí, olha, agora, desce rápido, sobe bem lento, bem devagar, bem devagar, isso, soltou, soltou, bora, mais 4 assim, vamos lá, bem devagar, bem devagar, soltou, lá pra baixo, bem lento, bem lento, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo, mais duas, desceu, desce, eu vou descer direto pro caixão, bem devagar, 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 isso, é a última, soltou, bem devagar, bem subindo, bem subindo, bem subindo, desce até o meio, pera, é só isso, vai, desce, não pensa, não pensa, vai, aqui, 10 segundos, 9, mais força pra subir, 8, mais força pra subir, 7, mais força, 6, 5, 5, força, toda a força agora, 4, 3, 2, aí, boa Nath, esqueci até como trava, bem demais, muito bom, bem demais, e ó, pra Nath, a roupa ter colocado um pezinho um pouquinho maior, é né, mas tá bom, foi bem boa a série, ela fica brava, só deixa que ir embora, e aí, aqui, lá embaixo, pega o grupo, então desce, porque esse desce, se falhar, eu tinha... eu tiro isso, entendeu? O que mais que seja? A gente tem um baixo, só, vai pra baixo, essa é a outra, essa é o formato. Duas dessas. Dá um baixo, a última sim. Agora, excelente, muito bom! Não tenha força no calcanhar, tá?! desceu, Sobe forte, agora a descida é lenta, lenta, mais devagar, mais devagar, sobe, isso, vamos fazer três assim, tá? Vamos lá, mais lento, mais lento, mais lento, desce, desce, sobe, mais duas, força no colocar, segura, 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 mais, mais forte, boa, a descida é lenta, lento, lento, sobe, e agora solta a descida, sobe lenta, solta a descida, bem devagar, bem devagar, bem devagar, hoje está no final, mais três, bem embaixo, solta, bem devagar, bem devagar, isso, isso, soltou, mais dois, solta, bem devagar, bem devagar, só mais um, soltou, bem devagar, vem brigando com o peso, vem brigando, vem brigando, agora desce, acabei, parou, 10 segundos, 9, faz força para subir, 8, força, 7, força, 7, ó, me empurrou, cara, sempre ela me empurrou, eu vi, cara, é o bonnet, cara, é o bonnet, hoje, último exercício, colete e a prova de balas, a prova de parte, né, igual você fala, você já fez passado? Ah não, ah não, ah não, ah não, olha que fantástico, você coloca a secolete, Aham Coloca as anilhas E você precisa segurar o pé, segurar a barra Ah, prático Pra quem quiser, ó, do meu amigo Horsepower O Gão, mano Eu falei pra você que é assustador Vai, Nath Porque eu ponho anilhas, cara Como assim? Ó, Nath, não é um treino, é uma guerra, tá vendo? Não, eu tô indo direto, servi Mano, a Nath de co... você de co... Colete no seu Tik Tok, velho Vou fazer um vídeo dando certo pelo colete Mano Com 2kg de cada hora Não, meu Deus Vou fazer o seguinte Vou tirar da ponta Vai até o final E volta No meio do caminho eu vou decidir se vai ser só uma série ou duas Vamos ver Eu achei longe Viu, se tem uma academia grande, daí tem muito espaço Vamos ver Vamos ver o final Vamos ver o final Foi o pior presente que eu já recebi na minha vida Depois você vai me agradecer Vamos ver o final Viu, foi só que eu não tenho Tchau Tá chegando a tarde, vamos? Chegou lá, acabou Acabou o treino, só voltar Tem espaço para acabar, direita, esquerda e fechou Olha Boa, gente, foi demais Muito bom, show Ela é brava, hein? Você viu? Ela fica brava, ela fica mais forte Super bom Gi Opa, tudo bem? Ah, só ir na mão Só ir e dar uma volta direto Galerinha Cansada, né? Mas é muito bom treino Olha Nunca tinha treinado assim Não Tá no inferno Aprendi Tanto a pena assim, esse suplemento O começo é de boa Você fala assim Acho que eu até gosto mesmo de falar de grimo Tranquilo, tranquilo Na hora que começa a chegar ali no final Ó Acho que já cumpriu a missão Agora ela vai falar que vale a pena Vale a pena Com permissão, você vai falar que vale a pena Andar normal com isso daqui Não, não Ah Só uma pergunta Andar Andar Faz alguma diferença? Eu não acho interessante Vai ter um gasto calórico Mas também vai trazer Imagina você andando Meia hora, uma hora Um gasto calórico Que eu não acho interessante Não vale a pena Espaço preto, tá? Tem que ser maior que isso Deputando Pagando Tem que ser maior que isso Tem que ser maior que isso Tem que ser maior que isso Porque é muito mais do que Um gasto Uma saco Olha o Dany. O Dany estava na flecha. A gente vai lá embaixo. Bora, vamos lá. Quatro passos. Um, dois, três, e... Vamos tirar. Muito bom, tudo finalizado. Missão cumprida. Agora mandem a real para a galera, o que vocês acharam? Olha, o primeiro e o segundo exercício, quando passou daqueles elásticos, eu falei, não consigo mais, não vou. Eu olhava para, qual é o nome do aparelho do outro? O Hack. O Hack, eu olhei para o Hack e falei, não vai. Mas aí foi, consegui, e esse último aqui foi mais tranquilo, porque aquele lá tinha, acho que eu dei uma recuperada, mas... Ela foi se encontrando. É. Ela treina muito. Estou sorda, ela foi se encontrando. A Gi, no final, estava mais cansada. Mas ela tinha treinado perna ontem. Ela treinou perna ontem. Treinou perna ontem, e aí hoje ela fez superior, a gente fez ombro, peito e estímulo intrínseps, e ela está fazendo escada. A Gi treina muito bem, o que atrapalha ela um pouquinho é a ansiedade, então ela tem a pressa de fazer, por isso ela perde um pouco da coordenação, mas ela treina muito bem. A Nath também me surpreendeu, porque ela tem uma boa resistência. Primeira extensora, três séries bem boas, LED com as parciais e o elástico, o rack e o SST. Entendeu por que o elástico não é presente? Eu nunca me ajudo o elástico. O SST no rack, com mudança de velocidade de contração, e a passada. Fez. Minha filha. Olha aí. O filho do pai tacou. Olha aí pra galera. Cara, é diferenciado? Bem diferenciado mesmo. Tanto que, sozinha, não ia conseguir nunca. Nunca. Vai com o Pacho, com alguém junto, incentivando também. A Gi falou assim pra mim, não, se tiver mais um treino, prometo que eu vou melhor. Ah. Eu falei assim, não. Acho que eu vou explicar no final. Primeira vez que eu treinei costas com o Pacho, treinou eu e o Renato, nunca tinha treinado com o Pacho. Terceiro exercício já não tá. Eu falei, Pacho, no próximo eu vou melhor. Não dá de chorar, né? Você fala assim, eu consigo mais, mas... Não, agora vocês colocam as técnicas, tudo, mas o principal é chegar naquela zona de dor, de desconforto e vocês continuarem. É isso que vai melhorar o treino de vocês. Aí quando eu voltar do Olimpia, a gente faz um outro vídeo e daí vocês prometem pra galera que vocês vão fazer um treinão muito melhor. Com certeza. Não. Vim preparada. A gente já vem preparada. Hoje a gente compra até um lookzinho igual. É isso. É isso. É isso. Obrigada. Deixa o Pacho. Quem não é inscrito no canal? Obrigadão. Vocês encerram. Manda a galera se inscrever aí. Se inscreve no canal do Pacho, entendeu? Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, também curte. E é isso, gente. Beijo. Agora termina o vídeo. Notificação já ativa, porque o próximo vídeo vai chegar a notificação do seu celular primeiro, hein? Vai ser brabo. Bora. Tchau. Tchau.